As três últimas contratações do São Paulo Cristal foram o zagueiro Clayton, de 39 anos, que vem do futebol gaúcho, o volante Robert William, 28 anos, que vem também do futebol gaúcho, e o atacante Souzinha, 25 anos, que já atuou no autoesporte. O Souza renovou com o zagueiro Marcelo, de 21 anos, e contratou o atacante Jackson, 26 anos, que estava defendendo as cores da equipe do Jaraguá de Goiás. No Nacional, o Meire Erivelton assinou com o Canário, ele tem 29 anos, e estava no Afogados da Engazeira. O Narsa também divulgou dois laterais esquerdos, Wesley, 23 anos, ex-imperatriz, e Elson Rabelo, de 24 anos, que estava no Toledo do Paraná. O Atlético de Cajazeiras divulgou o lateral direito Emerson Brito, de 23 anos, que estava no Poços de Caldas, Minas Gerais. E o goleiro Afonso Rabelo, que tem 21 anos, e que estava no Paissandu do Pará no ano passado.